Sereia brincou na areia, sereia no rio de jardão, sereia aprendi a namorar, sereia com aperto de mão, oh sereia, me dá um beco, sereia... A gente sobrevivia daquilo, do rio, da pesca e da planta, de chuva, de vazão. Na chuva a gente plantava muito porco, no tempo da chuva, agora no tempo da vazão do rio estava todo mundo na beira do rio pescando, todo mundo com anzolazinho pegando ali, ali pegava o mandinho, é uma alimentação beleza para todo mundo. Então fazia rico como o pochão, chegou lá, jogou anzolazinho, demorava um pouco o peixe, então a gente via sobre isso. Aí quando a vazante chegava ao ponto de plantar, plantava e logo mais uns dois, três, tinha tudo. Tinha mandioca, tinha o milho, tinha o feijão, tinha a abóbora, a melancia, a batata, tinha tudo. Só não tinha o que tem hoje, tomate, pimentão, essas coisas que faziam esses plantelhos que fazem irrigação, nesse tempo não tinha, né? Às vezes a mulher plantava um canteirinho de cebola, de coentro, um tomate, uma coisa, mas coisa pouca, só para o consumo mesmo, não dava para exportar e vender ninguém, não. Então, nesse sentido, o São Francisco para nós era um pai e mãe que Deus deixou para todos nós na beirinha, em beireto. Então a gente chamava o pai São Francisco, porque era a nossa sobrevivência. E ali a gente criou os filhos, e que os nossos pais nos criou, e a gente criou até chegar a barraia de São Helena. Música